Vem, vem, não deixe o nosso sonho se acabar Estou ligando pra você, volta pra mim Já tentei te esquecer, não consegui Não me deixa aqui, não vai O que houve entre nós que não rolou Se eu te fiz algo de errado, então me diz Te quero pra mim, pra sempre Vem, não deixe o nosso sonho se acabar Eu faço tudo pelo nosso amor Vamos juntos construir as nossas vidas Vem, é só você que sabe me ensinar Pra ser feliz um anjo me levar A dois adormecer no paraíso Já não sei mais o que faço sem você Sozinho, eu vou seguir Se um dia eu te perder, o que vai ser de mim? O que houve entre nós que não rolou Se eu te fiz algo de errado, então me diz Te quero pra mim, pra sempre Vem, não deixe o nosso sonho se acabar Eu faço tudo pelo nosso amor Vamos juntos construir as nossas vidas Vem, é só você que sabe me ensinar A ser feliz um anjo me levar A dois adormecer no paraíso Já não sei mais o que faço sem você Se um dia eu te perder, o que vai ser de mim?